Vamos supor que estão curiosos acerca dos hábitos das pessoas dos Estados Unidos relativamente ao tempo que ocupam a ver televisão. E, em particular, queremos saber, em média, quantas horas por dia gastam as pessoas que vivem naquele país nessa atividade. Se imaginarmos o país inteiro, no caso dos Estados Unidos, estamos a falar de um número na ordem dos 300 milhões de pessoas. 300 milhões! Idealmente, para obtermos dados que realmente representassem toda a população, teríamos de conseguir questionar ou observar, de alguma forma, os 300 milhões de pessoas. E, a partir dessa recolha de dados, poderíamos calcular a média do número de horas de televisão a que toda a população assiste por dia. E isso dar-nos-ia um parâmetro, obteríamos a média da população. Mas, numa situação como esta, uma recolha de dados exaustiva que envolva toda a população, não é nada prática. E não é só por ser nos Estados Unidos. Mesmo em Portugal, onde a população ronda os 10 milhões de habitantes, questionar toda a população é um processo demorado, dispendioso e logisticamente complicado de fazer. Além disso, mesmo conseguindo fazer uma recolha de dados com toda a população de um país, os dados em pouco tempo tornam-se obsoletos, porque, por exemplo, há sempre pessoas a nascer e outras a falecer, alterando a correção da informação recolhida. São vários os fatores que podem tornar os dados recolhidos incorretos em pouco tempo. Então, a média do número de horas de televisão a que a população dos Estados Unidos assiste por dia é um valor que existe. Há um valor teórico. Há, digamos que, uma verdade para um determinado ponto no tempo, mas que é difícil de conhecer e ainda mais difícil de manter atualizado. Mas não desistam já! Nem sempre é necessário questionar ou observar os 300 milhões de pessoas para ter informações sobre toda a população. Por vezes, basta apenas observar uma amostra e tentar, a partir dela, retirar conclusões para a população. Neste vídeo, vamos supor, para tornar os cálculos simples, que vamos considerar uma amostra de 6 pessoas. Mais tarde, vamos falar porque é que 6 poderá não ser uma amostra de um tamanho adequado para ser representativa desta população. Mas, por agora, vamos analisar as horas que estas 6 pessoas passam a ver televisão por dia. Então, temos uma das pessoas que assiste a uma hora e meia. Outra pessoa assiste a duas horas e meia. A terceira pessoa assiste a quatro horas. Depois, temos uma pessoa que assiste a duas horas. E as duas últimas pessoas assistem, habitualmente, a uma hora de televisão por dia. Então, tendo em conta estes dados, qual é a média da amostra? Bom, a média da amostra, que representamos por um x minúsculo com uma barra, é simplesmente a soma destes valores a dividir pelo número de dados que temos. Então, vamos ver, temos 1,5 mais 2,5, mais 4, mais 2, mais 1, mais 1. E tudo isto a dividir por 6. O que dá, vamos ver, no numerador temos 1,5 mais 2,5 é 4, mais 4 é 8, mais 2 é 10, mais 2 é 12. Então, vai ser 12 sobre 6, o que é igual a 2. Portanto, em média, estas seis pessoas veem duas horas de televisão por dia. Então, pelo menos para a nossa amostra, a média é duas horas de televisão por dia. O que temos é uma estatística que está a tentar estimar um parâmetro, que está a tentar estimar a média da população, que é muito difícil de saber. Mas, por agora, é a nossa melhor tentativa. Talvez tenhamos uma resposta melhor se tivermos mais dados, mas isto é o que temos até agora. Bom, e agora vamos assumir que não queremos apenas estimar a média da população. Também queremos estimar outro parâmetro. Também estamos interessados em conhecer a variância desta população. Portanto, a próxima questão a responder é como podemos fazer isso? Como podemos saber a variância da população? Bem, novamente, se não pudermos questionar todas as pessoas da população, vamos tentar estimar este parâmetro. Tentamos estimar a média da população a partir da média de uma amostra. Agora, vamos também tentar estimar este parâmetro, o parâmetro da variância da população, seguindo a mesma lógica, ou seja, calculando a variância desta amostra. Quando estamos a determinar a variância da população, pegamos nos dados da população e calculamos a média dos quadrados das diferenças entre os dados e a média da população. Isto é, fazemos a diferença entre cada um dos dados e a média da população. Fazemos o quadrado dessas diferenças. E depois adicionamos os quadrados dessas diferenças e dividimos a soma obtida pelo número de dados que temos. Então, vamos fazer isto aqui. Vamos encontrar a diferença entre estes dados e a média da nossa amostra. Não é a média da população. Não sabemos qual é a média da população. Vamos antes usar a média da amostra que já calculamos. Então, pegamos no primeiro dado 1,5 menos a média da amostra, menos 2 ao quadrado, mais o segundo dado, mais 4, menos 2 ao quadrado, mais 1, mais 1, menos 2 ao quadrado, mais 2,5, mais 2,5, menos 2 ao quadrado, mais 2, mais 2, menos 2 ao quadrado, mais 1, mais 1, menos 2 ao quadrado, e depois iremos dividir pelo número de dados que temos, que neste caso é 6. E isto é exatamente o que faríamos para calcular a variância da população, se estas 6 pessoas fossem toda a população. Se isto fosse a nossa população inteira, isto seria como iríamos determinar a média da população e, para a variância, faríamos este cálculo. E o que iríamos obter nestas circunstâncias? Bom, se fizermos os cálculos, 1,5 menos 2 é menos 0,5, e levamos isto ao quadrado e ficamos com 0,25. 4 menos 2 ao quadrado será 2 ao quadrado, o que é 4. 1 menos 2 ao quadrado é menos 1 ao quadrado, o que é apenas 1. 2,5 menos 2 ao quadrado é 0,5 ao quadrado, o que é 0,25. 2 menos 2 ao quadrado, bom, isto é apenas 0. E depois, 1 menos 2 ao quadrado é menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado é 1. E se adicionarmos isto tudo, começando pelos números inteiros, 4 mais 1 é 5, mais 1 é 6, e depois temos 2 vezes 0,25, ou seja, 0,5, então ficamos com 6,5. Isto vai ser 6,5 sobre 6. Bom, poderíamos procurar simplificar esta fração de várias formas, mas vamos só recorrer à calculadora e determinar uma aproximação deste valor. Então, 6,5 a dividir por 6 dá, se arredondarmos à centésima, é aproximadamente 1,08. Então, isto é aproximadamente 1,08. Agora, o que temos de pensar é se isto é o melhor cálculo, se isto é a melhor estimativa para a variância da população, tendo em conta os dados que temos. Podem sempre argumentar que poderíamos ter mais dados, mas tendo em conta os dados que temos, será que este é o melhor cálculo para a estimativa da variância da população? Bem, na realidade, parece que este cálculo não é o melhor, mas está próximo do melhor cálculo, está próximo da melhor estimativa que podemos fazer, tendo em conta os dados que temos. Temos, então, aqui uma variância da amostra, que representamos com um s minúsculo ao quadrado. Mas este é um tipo particular de variância da amostra, onde dividimos simplesmente pelo número de dados que temos. E por isso escreve-se aqui um n minúsculo, para indicar que foi pelo número de elementos da amostra que o numerador foi dividido. Mas esta é apenas uma forma para definir a variância de uma amostra na tentativa de estimar a variância da população. Para obtermos uma estimativa melhor, e admito que o que vou dizer a seguir possa parecer um pouco estranho quando começamos a pensar nisto, mas vamos obter uma estimativa melhor para a variância da população, se não dividirmos por 6, se não dividirmos pelo número de dados que temos, mas se dividirmos antes por menos 1 que o número de dados que temos, se dividirmos por n menos 1. Num próximo vídeo vou dar-vos uma explicação intuitiva do porquê de ser desta forma. E depois também gostaria de vos mostrar uma simulação com um programa de computador que, pelo menos experimentalmente, vos possa deixar um pouco mais convencidos de que esta forma de calcular a variância de uma amostra nos dá uma estimativa mais próxima da variância da população. Então vamos lá ver esta outra forma de calcular a variância de uma amostra. Podemos representar isto apenas com um S minúsculo ao quadrado. E quando a maioria das pessoas fala na variância da amostra, quase sempre é a variância da amostra onde dividimos o numerador pelo número de dados menos 1 que se refere. Neste nosso exemplo, faremos este mesmo cálculo para o numerador, mas em vez de dividir por 6, vamos dividir por 5. Estamos então a falar de uma variância da amostra em que se divide por N menos 1. Então o que iremos obter nestas circunstâncias? Bom, a parte de cima, o numerador, seria exatamente o mesmo. Não é aí que estamos a introduzir uma alteração. Vamos ter novamente 6,5. Mas depois, no nosso denominador, como temos 6 dados, o nosso N é 6, logo, se queremos dividir por N menos 1, vamos dividir por 6 menos 1, ou seja, por 5. E 6,5 a dividir por 5 é igual a 1,3. 1,3. Então, quando calculamos a variância da nossa amostra com esta expressão, que é a expressão mais habitual, e eu sei que parece estranho, que parece não ter motivo aparente. Por que é que eu ia dividir por N menos 1 quando na variância da população dividimos por N? Mas lembrem-se, estamos a tentar estimar a variância da população. Não queremos só calcular a variância da amostra, queremos que esta seja uma estimativa da variância da população. E, nesse caso, esta é a melhor estimativa. Esta expressão dá-nos uma melhor estimativa da variância da população. Não sabemos ao certo qual é a variância da população. Estes dois valores até poderiam estar ambos muito longe da variância da população. Ou até, por coincidência, a variância da população poderia ser exatamente a mesma da variância da amostra. Mas, para muitas amostras, e há formas de exemplificar isto, esta expressão vai dar-nos uma estimativa melhor da variância da população. E, então, como é que escreveríamos isto? Como podemos escrever uma expressão genérica do cálculo da variância da amostra em que fazemos a divisão por N menos 1? Bom, vamos fazer uma soma. Por isso, vamos usar um somatório. E estamos a considerar cada um dos dados. Vamos do dado 1 até ao dado N. Reparem que este é um N minúsculo, porque estamos a trabalhar com uma amostra. Habitualmente, usamos o N maiúsculo para o número de elementos da população e o N minúsculo para o número de elementos de uma amostra. Aqui estamos a olhar para uma amostra. Por isso, usamos o N minúsculo para o número de elementos que estamos a considerar. E pegamos em cada um dos dados, cada x e i, e a isso vamos subtrair a média da amostra. No exemplo, era este 2, menos a média da amostra. E elevamos esta diferença ao quadrado. Estamos a somar os quadrados das diferenças dos dados à média da amostra. E depois dividimos, não pelo número de dados que temos, mas pelo número de dados que temos, menos 1. Foi o que fizemos neste segundo cálculo, onde dividimos o numerador por 5 e não por 6. Esta expressão para o cálculo da variância da amostra é a que é usada mais frequentemente. Daí que, tal como vos disse há pouco, quando vira inscrito apenas S minúsculo ao quadrado, o mais provável é que seja desta variância da amostra que se esteja a falar.